Oi, Heather! Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Eric e a minha amiga vão comigo num cirurgião plástico. Quero pôr silicone e operar o nariz. Esse Porsche. Isso daí é um Porsche Cayenne ou é impressão minha? A Heather vai me levar à consulta. Ela trabalha com estética. Ela entende muito do assunto. Olha esses bancos, que bonito. Conheço o Dr. Smith. É 17 anos. Ela sempre me dá ótimos conselhos. Você é nova, tem que ficar empinadinha. É, e grande. A visa é sua. Olha os ótimos conselhos. Menina, você é nova, tem que empinar. Tem que ficar empinadinha. É, gigante. Tem que pôr o maior silicone que der. É da sua. É sério? Você apoia a decisão dela? Claro. Eu não fico pelada na frente do Eric. Nossa, que isso? Como assim? É que eu não mostro os peitos, o resto sim. Você fica de sutiã? Nossa, ela tá muito insegura mesmo, pessoal. É um trauma isso daí. Colocar silicone é importantíssimo, porque perdi autoestima depois que eu tive bebê. E eu quero ser os maiores. Deixa eu perguntar uma coisa. Em aumentação de tênis, Mas o que vocês acham disso? De clicar lá no link de aumentação de tênis? Vocês apoiam também? Atentei? Tudo mentira. Não sei, pessoal. Teve um cantor que fez harmonização p***niana. Como assim? Tipo, alinhar o carro, se tiver tortão pra esquerda, fica reto? Clica todo dia e não aumenta. Aí que tá. Propaganda enganosa. Eric vai me emprestar o dinheiro. Nossa, você tá chegando junto. Mas vai ter juros. Então não. Só porque você pagou, não significa que você pode pegar toda a hora. Ganho o quê? Se eu só puder pegar de vez em quando, falar pros outros, aí a peituda ali é minha. Exatamente. É isso, tá certo. Amor, a gente tá discutindo um outro assunto aqui. Se eu chegasse pra você e falasse assim, amor, me empresta dinheiro pra eu fazer aumentamento de p***, você emprestaria? Não que eu precise, né? É bom te deixar claro pro chat, senão eles... Ah, é bem difícil. Como assim? Tem como os outros ruídos, não é? Mas não tá bom do jeito que tá? Você tá falando que precisa aumentar? Tá bom. Se você estiver insatisfeito, eu vou te apoiar. Não, que isso. Só que é isso agora. Grandão, grandão, veiudo. Tá bom já. É isso, você viu só? Não, calma aí. Ela não quis dizer isso. É fioca, precisa, coisa boa. É fioca, não, jamais, não precisa. Onde do PM, do... O que é isso, pessoal? Não. O que é isso daí? Ela tem 50 centímetros aí de circunferência. Oi, gente. Na sua ficha, o Vicky tá querendo botar prótese e mexer no nariz. Como você quer. Nessas fotos, eles são muito altos, segundos e super falsos. Um dia, olhei bonecas infláveis, são sempre peitudas, tem cinturinha e lábios carnudos. Comecei a achar elas lindas. Lembra quando eu falava pra vocês que o coach sempre buscou uma boneca inflável? Ele tanto buscou que a Larissa simplesmente idealizou isso na cabeça dela e quis virar uma. Não é possível, agora faz sentido, cara. E a gente falava de meme, nem comparando a aparência dela. Eu nunca fiz isso. Mas, ela definitivamente idealizou isso. Você não se acha bonita? Não. Depois do silicone, sim. E o nariz? Vai virar uma boneca. É mais naturais ou... Eu quero super falso. Caralho, velho. Que era bem grandão. Que tal você experimentar com 700ml? Vai ser 52. Com 800, a SAD 56. Nós queremos agradar. Mas tudo tem um limite. Esses são os de 800. Acho o peitão bonito. Mas assim já é demais. Vai falar, não, eu quero mais. Vê pra mim 1.600. Mais 3.200. Traga mais silicone. 6.400. E assim ela vai subindo. É como se fosse, né, uma xirra do Mortal Kombat. Eu sou xirra. Esses são os de 700. E se eu fosse escolher o de 700. Bota o de 700ml. Bacana tentar equilibrar com o quadril pra um melhor resultado. E seu bumbum já é bem certo. Que isso? Que isso doutor tem aí a liberdade de falar que o bumbum dos outros é certo. Imagina o Michael se fosse a Angela. 700ml. 700ml de silicone é muita coisa? Não acho que é. Quantos que você colocou? 2.700. 2 litros e 700 de cada lado? Não é possível. Não, eu tô mentindo, né, pessoal? 365ml de cada lado. É duas lados de Coca-Cola. 700ml é essa. É uma boa referência mesmo. Deve pesar com... Vai pra frente, né? Tô satisfeita com meus 5ml. É isso. Vejo que você tem um rosto lindo, mas realmente seu nariz é grande. É bem redonda. Tem um dorso largo. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar. Temos que falar sobre os riscos. Mais comum é a prótese ficar mal posicionada. Você vai ter que fazer massagem no pós-operatório. Deixa eu fazer massagem. Não sei, amor. Eu esqueci de fazer. É que não podia antes. Você tava sentindo dor. O doutor acabou de falar aqui que precisa. No pós... Não, no pós-operatório... Não é nada disso. Fala massagem. Ele falou que pode pegar assim e ficar... Tô brincando, pessoal. Não fiz, viu? É mentira. Que não pode. Massagem faz elas assentarem. Se o Eric não fizer o trabalho dele, eu vou ter que mandar a minha equipe, hein? E ninguém quer isso. Viu só? Pediu pro Eric fazer. Vai, vocês ficam aí com coisinha com preconceito. Nossa, ouca. Não é assim a drenagem. Não. Você viu? Só o doutor recomendou. Vai dar errado a cirurgia se não fizer. Contratura capsular é o segundo maior risco. Forme muito tecido cicatricial. Se acontecer, você tem que fazer uma nova cirurgia pra fazer a remoção do tecido. Vocês acharam o médico muito atirado? Eu acho que ele só joga real mesmo. Eu acho que é o jeitão dele. O terceiro risco, nós cauterizamos os vasos sanguíneos. Mas, às vezes, acontece alguma hemorragia. Depois de ficar sabendo abrir os riscos, fiquei mais preocupado. Doutor Ray é diferente do jeito que ele fala. Você vai fazer desse jeito? Vai ficar muito bonito. Vai ficar maravilhoso. Fica bem peitudo, assim. Adoro rosto crudis. Eu vou vestir para o cirurgia. Quase que um colono alemão. Mas um norte-americano misturando. Até a próxima vez. Além de eu ter que cuidar durante o pós-operatório, cirurgias vão ser bem mais arriscadas. Adoro a Larissa do jeitinho que ela é. Tô começando a me perguntar se o risco valia a pena ou não. O pós-operatório de qualquer cirurgia é complicado. E foi uma coisa que eu e a Ana discutimos depois que ela fez. Ela trocou a prótese, ela aproveitou a lipô. E o pós-operatório foi horrível. E ela disse que não faria se ela soubesse o tanto que ela sofreu. Então é um lance assim que a galera faz sem pensar muitas vezes. Coloca na balança se vale a pena. Quem não tem muita tolerância à dor, essas coisas, olha que a Ana tem. Ela não reclama com nada. E ela sofreu de chorar. De falar, por que eu fui fazer essa b****? Eu tentava tranquilizar. Não, vai melhorar. Depois você vai olhar e vai falar, ficou bom. Não é só com a dor que mexe. O psicológico também. Você fica inchada inteirinho. Você não mexe. Não tem estrutura para você pegar a criança no colo. E a Valentina vinha pedir no colo. Ela deitada, ela tinha que colocar um monte de almofada. Agora ela tá muito mais tranquila. Mas é meio traumatizante. Eles trabalham com a hora marcada. Se tiverem dúvidas, é só perguntar. A gente tem uma. Ela vai colocar silicone. Ah, legal. Você tá querendo uma peça de lanche e ri ou um sutiã mais sério? Vocês têm os dois paraquedas pra emendar? Só pra ver se fica bom. Eu não vi em nenhuma loja ainda. Algo que vai servir em 700 ml. Se você tiver aí os paraquedas de comandos e ação de controle remoto, eu aceito também. Vim na loja de lanche e comprar algumas peças pra quando eu puder voltar com o Eric. Nossa, tá meio precoce isso daí. Ela deveria esperar a cirurgia, né? Calma, tempo ao tempo. A taça vai ser tamanho dedé. Larissa, não precisa fazer cirurgia nenhuma. Mas se eu disser que é melhor ela não fazer, vai mandar o catar coquinho. Não importa o que você acha. Eu quero fazer isso pra me sentir uma mulher mais completa. Eu vi limitando o sotaque em inglês. Eu não sei o que você acha. Não é o que eu quero fazer. Para me sentir mais de uma mulher. Até o sotaque dela limitou. Esse é vermelho. Gostei. Isso é da cor da nossa cortina. Você gosta? Eu gostei. Olha só essa. Eu amei. Perfeita. Nossa, veste bem mesmo. Deve ter dois metros. Você lembra quando a gente começou a namorar e até acha que a chama deu uma apagada? Por que você acha isso? Porque vocês não... Já faz dois anos. Acho que pode ser um motivo aí também. Não fico mais à vontade com os meus seios. Me sinto menos atraente. A gente começou a... Menos. Espero que depois de pôr silicone, possa... Mais. Claro que sim. Vou ter mais autoestima. Isso uns cinco vezes por dia aí chutando baixo, Larissa. É isso. Será uma máquina de coitomania. O novo filme da Warner. Depois dessa cirurgia, você vai parar? Quero fazer lipo nas coxas. Colocar a gordura da barriga no bumbum. As cirurgias não têm fim. Quero saber qual que é a referência até agora. Não vai mostrar não qual boneca inflável que você tá falando, Larissa? Quando eu ficar igual a ela... Essa daí é pescoçuda. Quero ter a barriga perna dela. Ah, tá. É essa daí. Do quinto elemento. Você quer virar um manequim? É. Antes do silicone, era uma Larissa insegura e foi presa várias vezes. Eu vou colocar silicone. Quando eu acordar da cirurgia, tudo vai ser diferente. Vai sim, Larissa. O fato de você colocar 700ml de cada lado vai esconder sim o teu passado. Pior que eu não duvido que esconde, não. Olha o tamanho. 700ml de cada lado é coisa pra c***. Mas se ela tá feliz, é o que importa. Ela fala como se o silicone fosse a salvação da vida dela. E às vezes é. Autoestima é tudo. Você tem uma autoestima boa, tá seguro, consigo, segura, consigo mesmo. Você consegue efeitos extraordinários. Não é? Segurança é tudo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo pra me encontrar. Quero conversar com ela. Tô muito curiosa pra ver o que é que vai acontecer. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que isso? Que plot é esse? É complicado encontrar a namorada do meu ex. Ela não ouviu quando eu a alertei. O coach é um demônio. Um manipulador. Quando ele não precisar mais, vai fazer a mesma coisa que fez comigo. Então... Ó a cara de satisfação da Larissa. Eu avisei, né? Eu avisei. Eu e o Alcabone. Afinal de contas, eu avisei mesmo, tá? Nossa, mas quanta gente que apareceu nos comentários me criticando pra c***. Desde o começo dessa temporada. Cês lembram? Nos comentários, cê vai ficar passando pano pra Larissa. Ela não vale nada. É isso, aquilo. Eu falei, olha, cês tão enganado. O fato de que cês não gostam, não simpatizam com ela, não exime o coach de ser um grande FDP. E aconteceu. E a gente viu que realmente ele pesou muito. Mas muito na dela. Depois eu ainda falei, olha, cê vai ver. Ele vai arranjar outra pessoa e vai ser do mesmo jeito que a outra pessoa. E realmente aconteceu. Nossa, Uca, cê já tinha assistido. Por isso que cê fez uma dessas. Eu não tinha assistido. Eu não tinha reagido a nenhuma temporada. Quem me conhece, sabe? Eu realmente comecei a assistir 90 dias e reagir com vocês. E o primeiro casal foi Jorge Anfiso. A maior satisfação do mundo é essa cara de satisfação que eu fiz quando eu vi o coach se f***ando. Aí eu avisei, olha lá, que ele era desse jeito, que a mãe era narcisista. Ontem à noite, terminei com o coach. Reluzente. Olha que satisfação. O coach me usou. Por quê? Talvez pra fazer ciúme em você, indo ao Brasil conhecer minha família, com a Debbie. Então refazer a mesma história. Eu acho que ele pensou, ah, meninas brasileiras, talvez a Larissa fique com ciúme. Nossa, a Larissa pensando a mesma coisa pra fazer com o coach. Olha só, talvez eles sejam almas gêmeas mesmo. Achei que ele tivesse encontrado o amor verdadeiro quando eu vi as fotos de vocês. Eu tô triste. Quero ter filhos um dia. O coach promete, promete, promete e nada. É o que ele sempre faz. Só promete e nada. Enfim, isso daqui é uma caça aos coach. Eu vi se eles estão falando em português. Promise, 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 promise. É? Não. Isso é o que ele faz, é o que ele promete. Você disse que ele sai com muitas mulheres? É verdade. Oito meninas me mandaram prints das conversas. Parece que ele quer ser cafetão. Que isso? Não é, ele tava solteiro. Tô brincando. Esse, se eu não me engano, foi o momento que eles estavam juntos ainda. E ele tava chavecando outras mulheres. Inclusive, mandando a foto aí do jubileu. Essas oito meninas, viu? Meu coach fala, bom dia, o meu... Boa tarde, olha o meu... Boa noite, olha o meu... O tempo todo. Ai, como se fosse enorme. Ai, ele não sabe. Compra pouco p... Caralho! Ai, meu Deus! Olha só o tamanho. Little coach. O coach é um p... O coach é um p... Chega, falou corno. Tempo atrás, você disse que ia tentar fazer dar certo? Eu tentei. O relacionamento já começou a dar errado no Brasil. A Debbie disse, a Vanessa vai ficar lá em casa. Olha os gatos. Ela mandou vídeos. Peraí, Vanessa? Jeraca Larissa sabia da Vanessa também? Isso realmente aconteceu. Elas estavam no Brasil. O coach prometeu pra Jess que não iria ver a Vanessa. E que não iria mais falar com ela. E de repente, ele chama a Vanessa pra ficar na casa. Pra cuidar dos gatos. Enquanto eles viajavam. E ele escondeu sua informação. Só que a Debbie não sabia disso. Ou sabia. E simplesmente jogou sua informação na mesa. Querendo aí f... Com a vida do coach. E com a sanidade da Jess. Vanessa é a mulher que comprou um vale-presente pro coach. Quê? E escreveu Feliz Natal. Achei que podia fazer você relaxar. Que loucura. Escrevo o coach como um jogador. E talvez a Vanessa esteja com o coach. Desde que a gente se casou. E olha como a jogadora reconhece uma jogadora. E eu disse pra vocês que a Larissa é pro player. Há muito tempo aí. Ela sabe jogar muito bem. Mas o coach realmente achou. E que ia esconder isso pra baixo do tapete por muito tempo. Não conseguiu. Pra ter vazado inclusive oito fotos da p... Ele realmente é um péssimo mandador de p... Não serve. A Vanessa agora mora com o coach. Quero bem longe. Briguei muito sério. Peguei o meu sapato e... E machucou? Sim. Meu Deus. Que maléficas. E machucou? Ele sofreu? Você viu ele gritando? Ele agonizou de dor? Sim. Meu Deus. É isso. E chorei. Por que você mente? E o que ele disse? Eu não falo porque você fica brava. Não, eu fico brava porque você mente. E a Debbie? Foi grossa. Eu aporto na minha cara. A Debbie é uma raposa velha. Ela puder te morde. Mas quer saber, queridona? Você é linda. Queridona? Meu Deus. Olha essa Larissa. Você é fofa. Tem peitão. Eu tenho. Então... O que importa pra ela é os peitos. Mas é peitão só. Tô me sentindo melhor. O problema não sou eu. O problema é o coach. Larissa é uma boa pessoa. Agora tem uma nova amiga. Obrigada por abrir os meus olhos. Sinto que eu livrei essa menina de muito estresse e muita dor. Mas será que foi a Larissa que fez ela acordar? Ou foi experiência própria? Eu acho que as duas coisas. Porque se eu vejo alguém que não é 100% iludido e maluco. Tipo igual a Liz. Tô meio passada. Que todo mundo avisa. Todo mundo avisa. Ela fica ainda em Nárnia. E sempre espera o melhor do Big Ed. A gente tem química. Ainda critica todo mundo que vai falar pra ela. Acho que a pessoa tende a abrir a mente pra isso. E eu acho que foi isso que aconteceu com a ligação da Larissa pra Jess. Ela ficou esperta. Deve ter visto inclusive a série. E viu que o coach aí não é flor que se cheire. Tô muito feliz por ela acordar. Por ver que o coach é do mal. Obrigada por ter vindo. De nada, querida. Falei. Fico muito feliz de saber que o coach tá triste e sozinho. E merece tudo o que aconteceu. Acredito que foi experiência própria. Porque ninguém acredita no que uma ex fala para a atual. A tendência é ninguém realmente levar fé em ex. Mas o recado foi dado. Daí você fica meio esperto. O problema é que às vezes a pessoa simplesmente fala só pra plantar uma sementinha da discórdia, sabe? Fala é o seguinte, ó. Ele é de meia, tá? Só pra você saber aí. E é do Batman ainda a meia que ele mais gosta. E ele grune estranho na hora que ele tá coitando. Daí você fica esperando. Daí um dia você vê a pessoa com a meia do Batman e fala Ah, é, ela tinha razão. Olha lá pra você ver. Tem uma meia do Batman. É verdade.